Em nosso nome, carregamos o poder do impacto. Não somos uma sigla. ACT significa ação. Ao lado de nossos clientes e colaboradores, aceleramos e escalamos sua experiência digital com tecnologia. E nos desdobramos em um horizonte de inovação. Juntos, trabalhamos com velocidade, impactando pessoas por meio de projetos e iniciativas. Uma presença global, com uma história extensa de transformação digital. Com os melhores times do mercado, nossa especialidade é fazer acontecer. Seu objetivo? Nossa paixão. Somos uma empresa de transformação digital com presença global. Desde 2011, nós acompanhamos as marcas mais valiosas do mercado. Nosso foco é sempre de maximizar a geração de valor para nossos clientes e também de ter uma qualidade e uma velocidade muito grande na entrega dos projetos. Acreditamos muito que é um trabalho de co-construção e no dia a dia é, de fato, um trabalho a quatro mãos. A missão da ACT digital é possibilitar a transformação digital de grandes empresas nos mais diversos segmentos. Para isso, temos uma equipe alinhada com os nossos valores. A agilidade, a ética no dia a dia, o fazer acontecer e a paixão por pessoas e tecnologias. E sempre o sucesso em equipe. Nós conseguimos reunir rapidamente competências de negócios e de tecnologia, que são as nossas squads, ajudando os nossos clientes a inovar, independente do horizonte de inovação que eles se encontram. O framework agile e os nossos times de especialistas são os nossos principais diferenciais. Atuamos desde os desafios de definição das arquiteturas, que vão permitir sustentar a estratégia de transformação digital para entregar soluções escaláveis, focadas em microserviços, APIs, em cloud, até toda a cadeia de desenvolvimento de produtos digitais, web, mobile, e modelo de entrega agile, focado em qualidade e cultura de FC COPS. Vamos impactar o mundo juntos! Até a próxima!